E aí galera, tudo na paz, Jeff Black na área, feliz 2014 para todos vocês aí amigos do canal, amigo do Face, feliz 2014 para todo mundo aí com muita paz, saúde principalmente, e vamos que vamos aí, mais um ano, começando aí com mais uma entrega, primeira entrega do ano, e sim, começando bem, estou chegando aqui na empresa NBFG, ainda estou de folga da firma ainda, é só dia 6 que eu volto, então eu tenho que aproveitar esses dias aí para se divertir bastante, bom, chegando aqui na empresa, vamos ver aí o que tem de bom, antes de mais nada, vou mostrar o caminhão aí, a pedidos aí do Diego, Diego Cristo, queria mandar um abração para ele, e pediu para que eu fizesse uma entrega com o caminhão da Iveco Stralis Highway, e aqui está ele, espero que vocês tenham gostado do caminhão, e vamos aí ver o que temos de bom para ser entregue, o fonezinho, ok, temos 4 entregas aqui, tem duas que eu acho que eu não fiz, que foi essa aqui de alumínio alcalino, fertilizantes, essa aqui é boa, hein, 2022 quilômetros, caralho, quase de ponta a ponta, eita porra, aí sim, vou fazer essa aqui pessoal, fertilizantes, ó, as carretas aí é a mesma, quase a mesma cor, quase não, a mesma cor, bom pessoal, vou ficar com essa aqui ó, fertilizantes, 18 paneladas, vou entregar na empresa Eacris, nossa, única empresa diferente, caramba, legal, 18 toneladas, em Plymont, o valor aí é 85.247 euros, né, uma entrega padrão, também essa distância, né, se for urgente é foda, se for também não tem problema, a distância em terra, 2.022 quilômetros, longe, hein pessoal, distância em balsa, 60 quilômetros, só isso, um tempo total de viagem de 33 horas e 15 minutos, essa aqui, o legal dela é que ela pega aqui o naviozão e vai embora, cara, depois anda só um pouquinho, engraçado, né, quase a mesma coisa, bom, vou ficar com essa aqui pessoal, primeira entrega do ano, um abraço a todos vocês aí, curtem o jogo, e let's go! Vamos lá galera, É, aquela carreta meio diferente, com os desenhos ali, Vai ser uma super viagem pessoal, longe pra caralho, Olha, O barulho do sistema de ar de camisão é muito louco, velho, O barulho do sistema de ar de camisão é muito louco, O barulho do sistema de ar de camisão é muito louco, Vamos dar uma olhada... Vamos dar uma olhada para a direita... Vamos dar uma olhada... Vamos dar uma olhada... O pé da estrada... Ok, agora aqui. Exato aí. Exato aí. Vamos ver se esse ano aí, pessoal. Vamos trazer novidades aí. De orelha, um jogo de zumbi aí que dá pra sair. O Daylight. Esse é um jogo bem legal, pessoal. Tava vendo o trailer dele aí. Esse é um jogo bem bacana aí. Vou trazer pro canal aí pra vocês. Vamos ver aí as novidades do 2014. O que vai se? Óbora! Que show! A gente vai ver o que é 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 o que é. Vamos lá. 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 Amém. 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 A jata é cansada. Acum a gente acha um canta aí, pô. Descansa. Amém. Amém. Será que eu tenho uma garagem aqui nessa cidade? Vamos dar uma olhada aqui. Se tiver, não vou dormir não. Eu acho que eu tenho. Ah, já sei o que vou fazer galera. Aí sim. Vou descansar em grande estilo. Vou descansar na garagem. Aí sim. Primeira vez que eu. Que eu vou fazer isso. Pô, legal. Boa ideia, boa ideia. A garagem tá ali, hein? Isso é uma manobra e tanto, hein? Carreta gigante, pô. Vamos ver qual porta que vai abrir. Vamos ver qual porta que vai abrir. Vamos ver. Acho que é essa aqui que vem aqui. O certo era colocar diferente, né? Vamos ver se dá certo. Eu não sei. Não sei. Mas eu não sei. Eu não sei. Não sei. Vou fazer uma manobra meio doida aqui Vou fazer uma manobra meio doida aqui O que é isso? O que é isso? Ela abriu Pensei que ela não ia abrir Menos morridos Menos morrer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais difícil que imaginava. Aqui dentro vamos ajeitado. Pensei que era tão fácil. Tchau, tchau. Vou dar uma ajeitada aqui, mais ou menos. Pensei que era tão fácil. Vou dar uma ajeitada aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Até a segunda parte, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.